Alô, alô pessoal, como é que estão por aí? Boa segunda-feira e bem-vindos aqui a um novo episódio de O Que Tu Queres, sei eu. A vossa rúbrica semanal que vos traz as principais novidades da semana. E esta semana temos aqui muitas novidades, muito boas. Começamos já com uma novidade que sai no dia de amanhã, um livro de Janet McCurdy, uma atriz que se consagrou como atriz infantil e que agora traz-nos aqui um livro autobiográfico, com o título Ainda Bem Que a Minha Mãe Morreu, editado pela editora Ludo de Papel. Neste livro, Janet conta o que aconteceu quando o sonho se realizou, quando finalmente se consagrou como uma atriz infantil ao integrar o elenco de I Carey, uma série da Nickelodeon e é assim projetada para a fã. Enquanto a mãe anda nas nuvens, Janet mergulha numa espiral de ansiedade e falta de amor próprio que se manifesta em distúrbios alimentados, vícios e relações tóxicas. Este é um livro pontuado no humor negro que conta na primeira pessoa uma história inspiradora sobre resiliência, independência e prazer de lavar o próprio cabelo sem a sua. No mesmo dia, temos o lançamento de O Rapaz na Neve, da série Mia Kruger e Olga Munch, o terceiro livro de Samuel Bjork, editado pela Don Quixote. É uma história que nos traz novamente a equipa de Kruger e Munch, quando tudo começa em 99, quando um rapaz é encontrado perdido numa estrada gelada e escura de Noruega, quase atropelado por um carro, ajustado e sozinho e com chifres de veado, amarrados firmemente à cabeça. Agora, 14 anos depois, o corpo de uma mulher é encontrado num lago e, em poucas semanas, 3 pessoas morreram. E a cada vez que mata, o assassino deixa uma pista, convidando os detectivos de Munch e Kruger para jogar um terrível e jogo mortal. Já no dia 1, temos o lançamento de A Nossa Caça, de Lewis Kenwish, editado pelo Clube do Autor. Este é um livro empolgante e de cortar a respiração. É uma história de arrepiar pela sua proximidade e verosemência. Repleta de reviravoltas, tensão, mentiras, traições e uma estocada final, arrebatadora e imprevísima. Já no dia 2, temos o lançamento de Uma Luz no Escuro, de Stacy Willingham. Lembram-se disto? Os monstros não se escondem no bosque? Pois é, magistralmente escrito e com uma sensibilidade fora do vulgar, neste género literário, Uma Luz no Escuro faz-se de Stacy Willingham a grande revelação do thriller psicológico dos Estados Unidos. O primeiro romance que pronuncia uma carreira de grande fulgor, estando já de ser adaptado a uma série televisiva. É um livro que sai já no dia 2. No mesmo dia, em que sai a Cortina de Ferro, a destruição da Europa de Leste, nos conta a história desta região da Europa entre 1954 e 1956. Escrito por Anne Applebaum e ditado pela Bertrand, a autora apresenta nestas páginas o trabalho definitivo sobre como surgiu a Cortina de Ferro e como era a vida do outro lado. A autora descreve em pormenor o modo como todas as instituições da sociedade civil foram rapidamente desmanteladas. Explica como a polícia secreta foi organizada e como todas as formas de oposição foram atacadas e destruídas. Como resultado, num período de tempo surpreendentemente curto, a Europa de Leste foi completamente estalinizada. A Cortina de Ferro constitui uma espantosa história de um período brutal e uma lembrança preocupante de quão vulneráveis são as sociedades livres. Também no dia 2 sai o livro O Covil de Pompeia, de Elodie Harper, editado também pela Bertrand. Este é o primeiro romance numa trilogia que reimagina a vida nesta cidade mítica, antes de ser arrasado pela erupção do Vesúvio. E que nos traz assim uma Pompeia como nunca há limites, distante no tempo, mas repleta de vida. Um romance histórico e vulgar que, partindo de uma pesquisa profusa e apurada, nos faz um relato emocionante e riquíssimo em detalhes, eletrizante nas cores, cheiros e sons da cidade romana e dos seus habitantes, ao mesmo tempo, que nos dá a escutar a voz das mulheres cujas histórias permaneceram à margem da história. Ainda no dia 2 sai o livro 3, de Valéry Perrin, com tradução de Maria de Fátima Carmo, editado pela Editorial Presença. Valéry Perrin regressa com um romance do canto em que, uma vez mais, consegue não só imprimir beleza às pequenas coisas da vida, mas revelá-lo perante os nossos olhos. Este é um livro que nos apresenta um mergulho nas águas tumultuosas e tantas vezes turvas da passagem da vida adulta, prendendo-se bastante pela adolescência e as dores do crescimento, e também de que forma é que nos mostra de que matéria é feito nos mais profundos sentimentos da vida. A amizade. No mesmo dia sai ainda o livro A Árvore de Metal, As Crónicas de Spider Week, o livro 4 de Tony Di Terlizzi e Oli Black. Traduzido pela Isabel Gomes, editado pela Presença, A Árvore de Metal é o 4º livro da série de 5 volumes de As Crónicas de Spider Week, que se encontra traduzida em mais de 30 línguas e é uma das mais lidas sagas em todo o mundo, e que chegará em breve ao Disney Plus. Ainda no dia 2 sai o livro Reino de Carne e Fogo, o volume 2 da saga Sangue e Cinzas de Jennifer L. Armandrout. Traduzido pela Ana Cunha Ribeiro, editado pela Mercador, este 2º volume da saga iniciado em Sangue e Cinzas, Reino de Carne e Fogo, as traições cortam mais fundo do que a lâmina e a paixão arde mais do que o fogo. Mas será o amor mais forte do que a vingança? É um livro no qual temos que ler para descobrir todas estas questões. No dia 2 sai também o livro Kilt, A Prisioneira Dourada, o 1º livro de Raven Kennedy, imitado pela Sia de Emergência, este é o fenómeno do TikTok que nos conta a história do rei Midas, o rei dourado, que com apenas um toque transformou em ouro a sua mulher. Mas quando a guerra chega ao reino é necessário um acordo, e é a mulher de Midas que está no centro desta negociação. Pensávamos que esta era a história de Midas, mas talvez estejamos redondamente enganados. Talvez esta seja a história da sua mulher. Ainda no dia 2 sai o livro Guia Turístico do Universo, à descoberta dos passos por mundos alienígenas e monstros do céu. Descrito por Emiliano Ricci, editado pela Sia de Emergência, este não é um romance de ficção científica. Nem é sequer um livro de astronomia, é um convite emocionante para encararmos o cosmos de uma maneira diferente. Com o olhar do turista curioso que se quer deslumbrar com o desconhecido, se procura emoções fortes, inesquecíveis, este livro coloca-lhe todo o universo na mão. É um livro para descobrir, para assim podermos imaginar como será visitar o cosmos. Bem pessoal, estas são as novidades que tenho para vós para esta nova semana. Uma semana em que Fevereiro termina e Março começa e que vem recheado de novidades. Não se esqueçam, se quiserem adquirir algum destes livros, utilizem os links de afiliado aqui do capítulo M, para assim ajudarem a que se lê mais aqui pelo capítulo. Bem gente, despeço-me de vocês, desejo-vos uma ótima semana, continuação de uma boa segunda-feira, boas leituras e até já. Tchau. Tchau. Tchau.